E hoje é dia dela, a temida clave de fá. Oi, 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 gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Cecília e sejam bem-vindos mais uma vez nesse canal para a gente falar sobre música. E hoje é dia dela, amada por uns, temida por outros, a nossa querida clave de fá. Olá, eu gravei um vídeo aqui para o canal ensinando vocês a ler partitura na clave de sol desde o zero. E pipocou os comentários aí, Cecília, traz a clave de fá, traz a clave de fá. E como o pedido de vocês é uma ordem, aqui estou eu para trazer para vocês como se lê partitura na clave de fá. Eu vou deixar o link desse vídeo de como ler partitura na clave de sol aqui na caixinha da descrição. Caso você ainda não assistiu e quiser conferir, depois dá uma olhadinha lá. Mas vamos hoje falar sobre a clave de fá. Mas primeiro, vamos entender o porquê que existe tanta clave. É clave de sol, é clave de fá, é clave de dó, para que tudo isso? E bom, existem várias claves por um único motivo. E o motivo é a tessitura dos instrumentos. Mas Cecília, o que é tessitura? A tessitura nada mais é do que a extensão que um instrumento alcança. Ou seja, o grupo de notas que um instrumento toca. E esse grupo de notas é diferente de instrumento para instrumento. Por exemplo, a flauta transversal. É um instrumento agudo, que as notas são mais finas, vamos dizer assim. Que são mais agudas. Então, ela toca um grupo de notas mais aguda do que, por exemplo, o cello. O violoncelo é um instrumento que tem uma extensão muito grande. Ou seja, toca uma quantidade de notas, um grupo de notas maior que a flauta. É mais extenso. Então, a tessitura dele é maior. E é um instrumento que chega em notas mais graves do que a flauta. Então, por esse motivo, a gente tem claves diferentes para cada instrumento. Eu vou mostrar para vocês no piano e vai ficar muito mais fácil de entender. Aqui embaixo, a gente tem as teclas do piano. Um piano completo tem 88 teclas. 88 porque esse é o número de teclas que o nosso ouvido consegue identificar como notas. Então, essa notinha mais aguda é a nota mais aguda que o nosso ouvido consegue perceber, consegue ouvir como nota. E a nota mais grave do piano é a nota mais grave que o nosso ouvido também consegue identificar como nota. A flauta vai ter a tessitura do dó 3, que é esse dó central aqui do piano, até o dó 6. Ou seja, ela é um instrumento bastante agudo. E é por isso que as notas da flauta transversal são escritas na clave de sol. O nosso querido violão de cello, por exemplo, já tem notas mais graves. E as notas mais graves do cello são escritas na clave de fá. Por quê? Porque se a gente escrevesse as notas graves do cello na clave de sol, sabe o que aconteceria? A gente teria que usar muitas linhas complementares, muitas linhas suplementares, para conseguir escrever as notas graves do cello na clave de sol. Então, por isso, por uma questão de leitura, para ficar mais fácil para o músico, a gente tem a clave de fá. E no piano, a mão direita, ou seja, aonde a gente está indo para as notas mais agudas, a gente usa a clave de sol. E quando a gente está indo para as notas mais graves, a gente usa a clave de fá. Esse é o motivo que a gente tem várias claves. Então, o que vai definir se você vai ler a clave de sol ou a clave de fá, nada mais é do que a tessitura do seu instrumento. Se você toca, por exemplo, o violino, que é um instrumento que a tessitura dele é de notas mais agudas, você vai ler na clave de sol. Agora, se você toca o contrabaixo, que é um instrumento de notas mais graves, você vai ler a clave de fá. Agora que você aprendeu o porquê de tanta clave, bora aprender a ler as notas na clave de fá. Vamos aí recapitular que para você ler partitura, você precisa de um pentagrama, que nada mais é do que um conjunto de cinco linhas e quatro espaços que servem para escrever as notas musicais. E lembrando, tanto as linhas quanto os espaços do pentagrama são contados de baixo para cima. Então, a primeira linha é a linha de baixo e o primeiro espaço é o espaço de baixo e assim vai subindo sucessivamente, ok? Agora, a gente vai chamar a protagonista aqui do vídeo, que é a clave de fá. Vamos posicionar a clave de fá iniciando o seu desenho na quarta linha do pentagrama. E agora, vamos trazer a nossa figura musical, que como sempre é uma bolinha. E essa bolinha se chama semibreve. Nós vamos desenhar a semibreve na quarta linha do pentagrama. Por que na quarta linha? Observe bem, a clave de fá tem dois pontinhos. Entre esses dois pontinhos passa a quarta linha, que nos indica que todas as figuras de notas desenhadas nessa quarta linha se chamam fá. Exatamente, mistério solucionado. Todas as notas que a gente colocar na quarta linha é o fá. E essa será a nossa referência para ler todas as notas do nosso pentagrama. Por isso, eu vou pedir para vocês aprenderem a escala de dó, tanto subindo, quanto descendo. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Porque sabendo isso, vai facilitar a sua leitura. Agora, vamos começar o nosso raciocínio. Se essa nota é o fá, qual que é a nota acima no espaço? Hum? Qual que é a nota que vem depois do fá? Então, se esse é o fá, a nota que está no espaço acima, ou seja, no quarto espaço, é o sol. E se eu subo mais uma nota? Se eu coloco uma figura de nota, uma semibreve, aqui em cima, na nossa quinta linha. Vamos contar? Na quarta linha, a gente tem o fá. No quarto espaço, a gente tem o sol. E na quinta linha, dó, ré, mi, fá, sol, lá. Exatamente. Gente, e é isso para sempre. Assim como no vídeo da clave de sol, a clave de fá segue o mesmo ritmo. A gente vai pegar a referência do fá e vai ler as outras notas. E se eu coloco uma nota aqui, antes do fá, no terceiro espaço? Se está antes do fá, a gente precisa pensar que é a nota que eu falo antes de falar fá. Então, seria dó, ré, mi, fá. Seria um mi. Porque eu falo mi antes de falar fá. Entendeu? É sempre assim. E se eu coloco, por exemplo, uma nota aqui embaixo? E aí, que nota é essa? Só a gente contar. Por isso, é importante você saber a escala de dó, tanto subindo, quanto descendo. Ah, e lembrando uma coisa muito importante. Todas as linhas e todos os espaços contam. Então, agora a gente vai contar qual nota é essa. Na quarta linha, a gente tem o fá. Se eu desço um, eu tenho um mi. Se eu desço mais um, a gente teria um ré. E se eu desço mais um aqui no espaço, a gente teria o dó. Agora, e se eu coloco uma notinha aqui? Antes do dó. Qual que é a nota que vem antes do dó? Vocês vão falar, Cecília, não tem. Porque começa em dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Porém, a escala se repete. Então, seria dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi. E assim, sucessivamente. Então, a nota que antecede o dó é o si. Por quê? Depois do si, a escala começa novamente. E é assim, gente. Pra sempre, forever. E é isso. Agora, vamos dificultar um pouquinho? Como vocês sabem, eu gosto de dar uma apertadinha sempre no final. Vamos subir agora pra aquela notinha que a gente colocara o lá. Se eu coloco uma outra notinha aqui em cima, seria um, depois do lá. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ok? Mas, e se eu quiser colocar uma nota a mais? Acabou o pentagrama. O que eu vou fazer pra desenhar mais notas? Eu vou usar as linhas complementares. Ou linhas suplementares. São linhas que a gente pode desenhar. Porém, a gente não desenha até o final. A gente não faz aquela linha comprida. Pra não confundir a leitura do músico. A gente coloca apenas um cortezinho na figura musical. Que a gente vai utilizar a nossa linha complementar. Essas linhas complementares ou suplementares. Elas podem ser tanto superiores quanto inferiores. E sempre podemos utilizá-las tanto na clave de sol, quanto na clave de fá e na clave de dó. É aí pra gente aumentar o nosso pentagrama. Sem precisar de desenhar várias linhas suplementares pra não confundir a leitura do músico. Agora, se eu uso uma dessas linhas suplementares nessa notinha aqui, depois do si. Que nota é essa? Já falamos que depois do si, vem o dó. Por quê? Porque a escala começa novamente. Então, essa bolinha cortadinha é o dó. Agora, olha que coisa mais interessante. Se você observar bem, esse dó é o mesmo dó da clave de sol. É o dó 3. É o dó que faz o link da clave de sol pra clave de fá. Então, a clave de sol e a clave de fá, elas estão linkadas uma com a outra. Por isso que quando a gente vai tocar piano, a gente vai estudar piano, a gente utiliza essas duas claves. É como se a gente tivesse um pentagrama duplicado pela quantidade de notas que o piano tem. Esse dó 3 é o elo que vai unir a clave de fá com a clave de sol. Interessante, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês finalmente tenham aprendido a ler as notas na clave de fá. Agora, é claro, né? É só treinar um pouquinho, estudar um pouquinho, que já, já, vocês estão um craques. Eu tenho certeza. E eu vou trazer mais vídeos de teoria, porque eu tô vendo que vocês estão gostando. Então, já deixa aqui nos comentários as dúvidas de vocês, porque eu leio todos os comentários. E os seus comentários me inspiram pra fazer novos vídeos. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, já sabe. Deixa aquele like. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!